E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui pra vocês Hoje eu vim falar de um assunto muito triste, galera Muito triste que tá rolando ali nas redes sociais Enviaram pra mim aqui Você entra no Facebook e tá cheio Entra no Instagram e tá cheio Twitter, enfim, todas as plataformas digitais É o pau que rola esse assunto aí Daquele entregador de pizza Eu acredito, eu tenho quase que certeza absoluta Que você aí deve tá sabendo desse fato Lamentável que aconteceu aí, né No interior aqui de São Paulo Valinhos, nome da cidade, né Se eu não me engano, Valinhos O pau que rola é esse vídeo aí Onde um entregador de delivery De diversas coisas, né Esses motoboys aí Ele foi fazer uma entrega E foi humilhado, totalmente humilhado Onde o cara cita a pele Cor da pele Eu não vou nem falar o que eu acho desse cara Não vou dizer nem o que é que esse cara é Porque se eu falar aqui de fato Se eu falar o que eu tenho vontade de falar Deste cabra aí, deste camarada Eu tenho certeza que nem só o vídeo Vai ser excluído Eu acho que até o canal vai ser excluído Se eu pudesse falar mesmo Que eu tinha vontade aqui É um negócio revoltante É muito triste você ver uma cena dessa Cara, em que o cara se acha Que é melhor do que os outros O cara só porque tá num condomínio de luxo Fio de papai e tal No pleno século XXI, 2020 Cara, situação incrível Essa que a gente tá passando aí Diante desse vírus maldito E a gente vê pessoas com esse tipo de mentalidade Cara, você vê a mente do cara O civil extremamente revoltante O cara vai fazer a entrega lá E ele questiona o cara Ele reforça o cara Pra tratar melhor os colegas Que vão tratar Porque acho que ele já tinha feito isso Outras vezes Com os colegas Com os motoboys Que vai fazer a entrega lá na casa dele E aí o cara começou a humilhar Humilha ele Fala um monte de coisa Que você que é você moleque Quem é você moleque Olha a cor dessa pele aqui Você ganha quanto por mês Você vê assim Você vê o quanto que o cara se acha Você vê o cara tirando Querendo tentar atirar o cara De todo jeito De todas as formas possíveis Cara, eu dei coçando o saco Meu Deus do céu O cara não consegue entender Ele não consegue enxergar Entender que todo mundo é igual Todo mundo é igual É um negócio revoltante É um negócio revoltante Que você vê assim É um trabalho humilde Um trabalho extremamente perigoso Esse trabalho aí Desses caras que fazem Entrega, delivery Esses motoboys aí Os caras correm risco Tanto de acidente De a qualquer momento Perder sua vida Como correm risco De assalto De vagabundos Que estão aí na rua Cometendo crimes Os caras correm risco Dos dois lados E assim Os caras fazem tudo Vai correndo ali Por cima de pau e pedra E tal Correndo todo o perigo Pra poder entregar Seu lanchinho Seu bonitinho Seu bacaninha E chega lá O cara humilhar desse jeito Se achando tal Se achando bacaninha Você não é nada Você não é nada Se você for do banheiro Você vai cagar fedendo Igual o motoboy aí Ou você caga cheirando Você caga cheirando Você caga cheirando Você é de carne e osso Igual o motoboy Igual a todos nós Isso aí não quer dizer nada Essa casinha Que você mora aí Esse bairrozinho aí De bacana Condomínio e tal O que adianta O que adianta Você ter dinheiro Ter dinheiro E ter uma mentalidade dessa O que adianta Você é de carne e osso Igual eu aqui Igual o motoboy aí E aí ele chama o cara De favelado Ele diz que não tem Nem onde morar Você não tem nem onde morar Quem é você moleque Quem é você Olha aqui Você tem inveja disso aqui E aí aponta pra casa Aponta pra rua Condomínio Que é um bairro de luxo Acho que é condomínio fechado E aponta Você vê assim Aquele tom de Eu sou o cara Eu sou melhor que você Quem é você Quem é você moleque Você ganha quanto por mês Você não tem nem onde morar Você não tem nem onde morar Você é o favelado O cara humilha O cara humilha O cara E o cara a todo momento O cara ali se contém De vez em quando ali Às vezes ele Ele rebate o que ele tá falando ali Faz algumas perguntas Tenta mostrar a realidade pra ele Explicar que a vida Não é do jeito que ele pensa E aí isso repercutiu Muito né E tá repercutindo O que que acontece Passou até em alguns programas De televisão Acho que em todos os jornais Da televisão O motoboy Primeiro foi lá na delegacia Prestou queixa De injúria racial E tal Uma série de coisas E depois o pai Em seguida foi lá E apresentou um laudo Que segundo ele O pai Este camarada aí Sofre de esquizofrenia Segundo o pai Mas só que não foi comprovado Ainda na justiça Acho que o delegado Lá não olhou direito E tal Não constatou que de fato Ele é esquizofrênico Enfim Mas ele vai pagar o processo Né Ele vai pagar um processo Que é pra ele aprender Eu não sei se vocês lembram Há pouco tempo aí atrás Aconteceu também um fato Muito parecido Com esse aqui também É velho É um negócio complicado Porque você vê É revoltante O que a gente vê A respeito dessas coisas aí Há pouco tempo aí aconteceu Se você não viu Você vai procurar aqui no YouTube Também Daquele empresário lá Imbecil Lá É agredindo a mulher E aos policiais chegarem Lá na casa dele Foram humilhados Né Ele Em toda humilhação Ah ganha 200 mil reais por mês Você é o merdinha Você é o favelado Você mora na favela Você não sei o que Perere e parará Você ganha mil reais por mês Humilhando né Os policiais lá Há pouco tempo Que aconteceu esse fato também Muito parecido com isso aqui Então você vê assim Em pleno século 21 2020 Cara Em pleno mundo Que a gente vive hoje A situação terrível Que a gente tá passando aí O mundo tá passando Diante desse vírus maldito Ainda tem gente Que continua Com esse tipo de Essa linha de raciocínio Esse tipo de cabeça Esse tipo de mentalidade É muito triste cara Ver uma cena dessa Cara se achando E tal As pessoas Alguns né Se acham e tal É importante Se o cara Que o cara consiga as coisas De forma lícita Né De forma honesta Se você conseguiu Parabéns cara Mas não ponha na tua cabeça aí Que você é alguma coisa Nesse mundo Que você é melhor Do que os outros Você é de carne e osso cara Se você morrer hoje Se você morrer hoje Amanhã você tem que ser Enterrado urgentemente A não ser que coloque Um produto aí Especial aí Na sua carne Pra que aguente Dois, três dias Né Como acontece com alguns casos aí Porque se não colocar Nenhum tipo de produto Tem que enterrar amanhã mesmo Se você morrer hoje Tem que enterrar amanhã mesmo Senão amanhã tá fedendo Igual carniça Ninguém aguenta Você entendeu Isso é eu Você Qualquer um Rico, milionário Um gari Um professor Um jornalista Um piloto Seja lá que for O cara que ganha mil reais por mês Cem reais por mês Um bilhão de reais por mês É a mesma coisa É a mesma coisa Não adianta de nada Cara E eu não sei porque Algumas pessoas Alguns imbecis Continuam com essa linha De raciocínio Essa linha de pensamento Em se achar Achar que é melhor Do que os outros Né É um negócio mesmo Revoltante Cara Deixe seu comentário aí embaixo O que você acha desse vídeo O que você achou Dessa cena Triste Lamentável Deixe seu comentário aí embaixo Deixe sua opinião Clica no gostei aí Deixe seu like Se inscreve no canal aí E até o próximo vídeo Eu vou desligar aqui Porque eu não posso falar O que eu realmente Gostaria de falar Um abraço Um abraço Transcrição e Legendas Pedro Negri